Olá, viva a todos e a todas, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, eu sou a Carla Maria e o propósito deste vídeo hoje é mais uma explicação, uma aulinha, digamos assim, rápida sobre uma consulta de um casal que foram namorados ou que tiveram um relacionamento curto e a pessoa que está doidói quer saber o que é que se passou, o que é que se está a passar, quais são as mensagens do mundo espiritual para isso eu vou já embaralhar, como podem ver, com o pensamento nas pessoas, já tenho na mesa os nomes da consulente que eu vou marcar como sendo a Dama de Paus, a Dama de Espadas e a Dama de Ouros e a ele eu vou marcá-lo como sendo o Rei de Paus, o Valete de Paus e o Valete de Ouros e agora já temos aqui uma carta que caiu na mesa e eu vou pegar nela e vou ler Esta carta vem com uma mensagem, mensagem da casa, do lar, da proteção da família, do apartamento, do edifício incluindo casa, também é o país, é a terra da pessoa e aqui, na outra mensagem, é a mensagem no vermelho porque o tema é de amores e a mensagem no vermelho é que há um certo constrangimento nesta situação este constrangimento vem por vergonha, por tristeza, coisas de foro familiar não diz para quem, mas é uma situação talvez que está a envolver o relacionamento talvez uma das partes não seja capaz de vir a assumir o compromisso e por isso fugiu do relacionamento feito isto, eu vou dividir o baralho em três e esqueci-me de vos mencionar que o baralho está posicionado na cor vermelha o meu baralho é encantado, estão a ver, a parte está toda em vermelho porque o que a gente vai aqui, aqui até vou virar esta, casualmente não estava ainda posta no vermelho o meu baralho é encantado, tem duas cores uma parte vem em vermelho e a outra parte vem em amarelo mas nós posicionamos vermelho, quem entra pela primeira vez vai poder ver vídeos sobre a explicação do baralho encantado que é um baralho feito por mim, preparado por mim, está bem? com significados, etc, e aí poderão ver a explicação toda com o baralho posicionado então em vermelho eu agora que embaralhei, vamos partir a pensar nessas pessoas e vamos abrir o jogo e vamos abrir com nove cartas para isto ser um vídeo mais curto e ver quais são as mensagens que o mundo espiritual vem trazer para esta situação, está bem? porque a cliente, as mulheres são sempre em geral não necessariamente, mas na maioria das vezes as partes mais duridas mais doidóis, as que estão mais sofridas pelo simples facto de que são mulheres, são mais sensíveis são mães, etc os homens pensam de uma forma totalmente diferente o homem é mais com a razão e a mulher é mais com a emoção então, vamos também ainda considerar o cigano e a cigana como a representação destas pessoas com o baralho posicionado na cor vermelha vamos tirar agora nove cartas uma duas três quatro cinco seis sete oito e nove este jogo é para a nossa paciente ou para a nossa consulente? sim, é lembram-se que eu disse-vos que ia marcar a nossa consulente como sempre a dama de paus a dama de ouros a dama de espadas então nós podemos verificar que ela saiu no jogo esta tiragem de nove portanto, estas mensagens são para ela são para ela e agora vamos ver o que ela está a querer saber o que é intriga o que é que se passou o que é que se está a passar como é que foi como é que não foi o que é que levou esta situação a chegar a este ponto apenas estava a iniciar e já está a andar mal digamos assim eu vou tentar apagar a luz aqui de cima para ver se vocês conseguem ver melhor as cartas penso que sim porque este baralho foi preparado por mim e tem muito brilho porque tem canetas metálicas e tem brilhantinhos etc penso que poderão verificar melhor o baralho assim e carta por carta então eu venho aqui dizer-vos o nove de copas foi a primeira carta o nove de paus foi a primeira carta que saiu no vermelho nove de paus o que é que significa? significa o casal o casamento não necessariamente casamento de estar casado no papel portanto um casamento é entre duas pessoas um casal é o que isto representa o casal de quem? o casal do qual ela fazia parte ela não era casada ela só estava num relacionamento portanto isto era um relacionamento e ela quer saber sobre ela e ele aqui temos a carta que vai representar o tema da consulta que é a união casamento é união casal é união cônjuge etc o casalinho em si ouve aqui ao lado deste casamento ou desta união ou deste relacionamento ou deste casal uma reviravolta o homem virar a cabeça ele está com a cabeça para baixo esta carta em geral representa o louco ou a entidade masculina poderá ser um exu mas poderá ser ele próprio com esta postura ele de repente virou a cabeça ele devia ter saído assim e virou assim ou alguém virou-lhe a cabeça ou simplesmente ele já se desinteressou desta tal união ou alguém lhe fez a cabeça para ele não entrar nesta união com esta pessoa ele só tinha tentado uma reconciliação umas tréguas portanto ele esta situação entre eles já esteve mal e houve uma reconciliação ou uma tentativa de reconciliação mas que foi curta durou pouco porque as coisas não satisfazem-no a ele do jeito que ele quer em termos de ele desinteressou-se ficou de cabeça virada ele desinteressou-se aqui também vemos que lá para a situação de eles os dois do casal na casa na terra na aldeia na cidade no país onde quer que seja que eles moram há um certo distanciamento e houve um desvio aqui o nove é um desvio o nove de ouros no vermelho é um desvio um desvio um atraso um obstáculo vocês querem chegar de pressa a um lugar e há um desvio vocês já vão ter um atraso já encontram um obstáculo não podem ir por onde vocês querem este desvio está a ser enviado para ela as coisas não estão a correr para ela do jeito que ela queria houve um desvio desvio na maneira de sentir desvio na maneira de pensar desvio na maneira de se relacionar ele desinteressou-se por ela completamente há aqui uma situação entre eles de diálogo e o diálogo como eu costumo dizer só existe entre as duas partes se houverem duas pessoas a comunicar um tem que falar o outro tem que ouvir mas eu depois tenho que tentar solucionar adaptar-se aceitar ou não aceitar e eu vejo aqui obstáculos entre eles os dois ele é de uma maneira ele é de outra ele é de uma maneira ela é de outra maneira e isto há aqui obstáculos entre eles em termos de prazeres em termos de simpatia em termos de gosto ela está aqui no intelecto dela a querer reconciliar-se ela no que quer é uma reconciliação com ele porque ela até se estava a acostumar e a simpatizar a gostar de estar com ele para ela ter esta reconciliação ela vai ter que fazer magia ela vai ter que ter simpatia para equilibrar as coisas para tentar neutralizar este obstáculo mas aqui vem uma notícia muito importante quando uma pessoa tem que usar destes meios já não é bom estão a perceber porque nada é para ser natural espontâneo já é uma coisa forçada já é uma coisa que não é espontânea que não é natural e tudo o que é magia é temporário não dura para sempre é uma ilusão a magia é uma alquimia é uma transmutação é uma transmutação é uma transformação é querer mudar as coisas há coisas boas e há coisas más que se podem fazer mas quando obriga esta situação já quer dizer que não é um bom começo não é um bom princípio não é natural não é uma coisa digamos que está para acontecer de uma forma como deveria ser é uma coisa forçada há que trabalhá-la há que transformá-la há que transmutar a energia desses obstáculos dessas dificuldades e segundo o que eu posso aperceber-me eles são totalmente diferentes ela por ser mulher já é diferente dele por ser homem mas também a maneira de ser e de pensar não são compatíveis portanto há uma incompatibilidade de existência entre eles e às vezes as pessoas pensam assim ah mas a gente estava-se bem na cama será? mas a cama é só o que importa não tem que ser um relacionamento não tem que ser mais do que uma cama para ter futuro isso deixa-vos a vocês esse trabalho de casa digamos assim e existe uma traição nas costas dela sim com uma outra mulher existe uma traição aqui que ela vai acabar descobrindo com uma outra mulher a outra mulher é má? não não é má é vida é assim existe sempre uma outra pessoa mais bonita existe sempre uma outra mais rica existe sempre uma outra diferente existe sempre uma outra oportunidade igual com os homens não é só para as mulheres existe sempre um outro homem melhor diferente mais a gosto mais simpático mais como é que se diz mais em sintonia mais parecido que enquadra melhor nesse tipo de relacionamento isto é o que se está a passar ele está de cabeça virada existe para ela nas costas dela ela está virada para fora existe aqui uma traição desta pode ser alguém que ela conhece poderá ser até alguém que ela confie como amiga mas também poderá não ser está bom? é o que eu hoje venho aqui mostrar nesta aula agora analisando esta situação de casal neste desvio vai haver uma reconciliação? sim poderá haver uma reconciliação mas esta reconciliação vem por bem? ele vem direitinho para ela? não já não vai ser igual nunca mais ele está de cabeça virada esta cabeça virada podem ser muitos fatores pode ser por intriga pode ser porque ele concluiu que não é para ele que não está interessado em manter um relacionamento com a pessoa que surgiu outra que se calhar é mais simpática que ele se interessou de repente mais prestes são muitos os fatores estão a perceber? aqui só estamos a ver o que é que aconteceu o que é que está a acontecer e o que é que virá a acontecer neste diálogo entre o casal há traição há mentira ele não é autêntico também há traição neste dialogar sobre a situação do casal esta traição pode ser que ele não esteja sendo sincero e honesto com ela e ela acredita porque é naívo ou porque acredita porque acredita pronto e as mulheres às vezes têm tendência a deixar-se influenciar pelo ego e têm tendência a querer só o que o ego delas quer ou a querer escutar só o que elas querem ou acreditar só no que elas querem não querem pôr as hipóteses todas e mais algumas portanto há aqui uma traição ele está de cabeça virado há obstáculos está distante dela as coisas não estavam bem pelo menos ele não se estava a sentir bem talvez porque se estivesse a sentir-se preso ou desinteressado não sabemos não é o caso que as cartas venham aqui falar mas mostra que as coisas ficaram viradas as patas com o ar entre eles e sim nas costas dela eu vou posar estas cartas aqui e vou-vos mostrar de frente nas costas dela esta é ela está com o rosto virado para ali nas costas dela existe outra mulher que poderia ser uma conhecida uma amiga porque é copas copas é uma carta de uma mulher de bom coração até e a traição ou alguém em quem ela confia pode ter ido falar coisas feias sobre ela e ele se ter posto de pé atrás alguém que podia estar ligado a ela ter ido falar mal dela e isso ter virado a cabeça dele ou feito os tais obstáculos e desvio entre eles ou o interesse que havia ter desencantado o homem há traição aqui nitidamente para ela nas costas dela e esta traição envolve uma mulher já seja ele a sair com ela já seja ela a meter veneno a falar mal dela e ele ter de facto desencantado ou recuado sobre esta situação que há hipótese de virem a estar juntos novamente sim e é o que ela quer que aconteça ela não quer dar isto como terminado ela quer saber a verdade ela quer saber o que é que se passa ela quer descobrir vamos então continuar eu acredito que a pessoa que a traiçoou é uma pessoa que ela conhece quem andou a falar mal dela quem levou histórias e diálogos sobre ela e virou a cabeça dele alguém que ela conhece mas também acredito que essa pessoa às vezes não fez por mal sei lá calhou em conversa tem a boca grande como se diz aqui ou uma língua comprida ele tentou pôr-lhe alguma coisa aí ela descaiu-se com alguma coisa e pode ter realmente acontecido isso mas a traição os desvios estão feitos aqui vemos aqui vemos que há vergonhas constrangimento acanhamento e agora vamos ver a realização dos acontecimentos há aqui situações que são constrangedoras entre eles no caminho deles no destino deles nas saídas que eles tinham juntos nós vamos copiar as cartas uma por uma temos o as no vermelho temos o rei o nove de copas o as de espadas no vermelho o nove de copas no vermelho o oito de ouros no vermelho que é os caminhos os movimentos os encontros as deslocações é o que isto quer dizer aqui qualquer coisa nas saídas nos caminhos nas deslocações nos encontros também significa encontros há aí um certo acanhamento aqui há a carta de ciúmes no vermelho e quando há ciúmes há um trio um trio ou até mais mas para já já estamos a ver que existe uma outra terceira parte aqui nós temos a carta da casa eu peço desculpa que aqui enganei eu estou muito cansada aqui esta carta inicialmente o as de espadas é a carta da paixão portanto por parte da nossa consulente ela estava-se a apaixonar ela estava-se a acostumar e havia até paixão encontros de paixão para se encontrarem para terem sexo etc e isto ainda volta a acontecer lembram-se que nós vimos aqui a reconciliação no caminho eles ainda voltam a estar juntos está bom mas já não vai ser igual aqui sobre esta situação nós vemos que vai haver um acontecimento decisivo que vai trazer uma discussão uns ciúmes e algo vergonhoso escandaloso entre eles eles voltam a estar juntos mas vai acontecer aqui uma decisão que vão ter que ser acontecimentos que vão acontecer porque vão acontecer está aqui a dizer a realização dos encontros e dos acontecimentos de paixão e sobre estes acontecimentos estes encontros estes deslocações de paixão vai haver ciúmes vergonhas acanhamento e acontecimentos decisivos mas também uma vergonha grande aqui uma coisa grande que ela vai descobrir com ciúmes algo grande que vai ser descoberto aqui temos a nossa consulente porque estamos a ver aqui a dama de ouros e existe aqui um outro homem para ela e ela vai acabando por dar um corte nesta relação ela vai ter outro homem ela não vai ter futuro com ele vai aparecer outro homem a dar em cima dela carta por carta acho que vocês estão a poder visualizar bem é o as de espadas do vermelho aqui o vermelho é o coração vermelho que está a comandar a cor e já sabemos que é paixão que sim vai haver e que vão encontrar paixão com tesão com encontros os acontecimentos vão se realizar vai haver um grande constrangimento ela vai descobrir alguma coisa que a vai entristecer mas uma coisa grande mas há males que vêm por bem é melhor isto descobrir de início em vez de dar continuidade e depois vir a ter outro tipo de consequências outro tipo de situações as coisas se virem a complicar virá no caminho dela um outro homem e a relação dela com este presente vai mesmo acabar por ser portada ela não tem um futuro com ela aqui vamos ver o oito de paus é uma outra mulher mais jovem em desordem para ela com desordem de paixão ele conheceu alguém mais novo que ela ou alguém mais do agrado dele e esta pessoa poderá vir a trazer complicações e desordem ou ter sido até responsável dessa desordem aqui nós vemos nas costas dela intrigas o 5 é enredos difamações leva e traz pessoas que falam nas costas dela e falam sobre a vida de festas da noite de de saídas de fandango e ele ela também vai saber de coisas sobre a vida dele e ele vai saber de coisas sobre a vida dela e ela vai descobrir coisas sobre ele e ele vai descobrir coisas sobre ela mas não no bom sentido que vem trazer desordem em termos de relacionamento a desordem está aqui com enredos entre eles os dois por parte dele também as coisas entre eles não vão ter futuro aqui no que vem a gente vê que vem outro homem lembram-se que eu disse um homem melhor um homem melhor para ela só que ela agora está a parte sedutora dela de cabeça para baixo vão-lhe aparecer outros homens e ela agora não se vai interessar por nenhum estão a perceber por muito bons que as pessoas venham ela não se vai interessar por nenhum ela vai precisar de se equilibrar aqui temos o homem da justiça a pedir equilíbrio ela vai ter que se equilibrar sabem que há pessoas na vida que são assim que escolhem o caminho mais difícil o que não presta é o que elas insistem às vezes os sinais são montados isto não vai dar a pena isto não vai valer a pena mas não mas tem que dar porque não é assim eu quero isto e aquilo e a pessoa escolhe a pessoa sempre tem a oportunidade de escolha até mesmo as cartas vêm mostrar as situações e a pessoa decide não 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 desculpa lá isso não é assim ou eu quero assim não está bem isso não está certo ou isto ou aquilo etc ela é o género de pessoa que ela gosta de ser ela a transformar as coisas do jeito dela quando ela quer e porque quer ela gosta do que é difícil é o jeito dela ela gosta do que é negativo uma pessoa em equilíbrio diz isto não me convém isto não me convém vai embora não mas esta pessoa aqui ela entra pelo caminho difícil ela não quer largar ela quer saber ela quer as costas ela quer conseguir ela quer ganhar ela quer vencer estão a perceber mas eu não estou aqui para julgar eu estou aqui só para ler as mensagens e como ao mesmo tempo estou a fazer um vídeo aula estou-vos a dar em mais profundidade o contexto tá bom e na verdade ele até é uma pessoa que não é má também apaixona-se é uma pessoa que se apaixona facilmente e vocês sabem que nenhuma relação vai dar em paixão nenhuma relação de paixão tem futuro porque paixão é igual que vocês acenderem um bocadinho de fogo num papel é uma chama que apaga que arde rápido a relação de paixão não dá nenhuma relação dá por paixão ou por cama nenhuma cama nunca segurou ninguém há muitas camas lá fora entendem e às vezes até há homens e mulheres que têm uma boa cama e que gostam de ter mais camas isso não tem nada a ver portanto uma relação tem que ser a todos os níveis tem que ser física etérica mental emocional estão a perceber tem que ser um todo e ela vai se desinteressar de quem se aproxima eu vejo que ela vai precisar de se equilibrar ela está em desequilíbrio total a entidade dela feminina ela tem que alimentar tem que pedir ajuda assim seja a pomba gira dela para ela se equilibrar para ela ser iluminada para ela não estar a ser invadida por confusão mental sentimental etc mas vemos realmente a desordem para ela e ela pode continuar a sair para a noite para as festas para as mesas para as bebidas para os bailaricos para a carta de fandango mas ela não vai se encontrar entusiasmada com ninguém não está para ela ainda o interesse ela vai querer puxá-lo a ele novamente para ela ela sente que é injusto que ele lhe mentiu que ela jogava uma coisa e era outra então perceber é quando ela vai ter que buscar o equilíbrio nela própria a vida dá sinais ninguém pode obrigar ninguém a gostar de ninguém ninguém pode obrigar ninguém nem forçar ninguém quer dizer há pessoas que fazem tentam fazer essas coisas mas não dá certo é tudo temporário se não é natural não vale a pena nós vemos aqui o fim o 10 de espadas no vermelho é o fim a má notícia de surpresa o 7 aqui é surpresas e este novo apaixonado é que ele é um homem incapaz de construir está acima dele este jovem de coração apaixonado é ele eu aqui misturo as duas cartas porque é a característica dele e ainda ele já tem outra ele vai ter outra pessoa isto é outra pessoa existe outra pessoa na vida dele no que vem ele não vai ficar com ele eu sei que dói não é ouvir estas coisas mas é a gente está à procura da verdade aqui é a casa habitação o sítio onde eles se encontram acabou o fim a separação existe um rival que ela desconhece e que pode ser que ele pelas más ele é mau e pelas boas é bom vai depender de como é que ela vai tratar com ele o que quer dizer isto que ele não é um homem confiável veja que este rival é ele mesmo se a gente abrir esta carta de baixo é o nosso consulente lembram-se que eu escolhi o valete aqui de paus para representá-lo a ele e a carta que está em cima dele é que ele não é um homem confiável ele é um namoradeiro ele gosta de experimentar todas ele gosta de andar com todas ele não é confiável ele é falso ele não é quem ele se aparenta ser aqui temos a carta da leviandade a carta da leviandade é sexo é mulherio pode ser mulher e homem pode ser muita coisa é alguma coisa só para brincar não é para ser nada a sério são coisas mal construídas a leviandade do casal quer dizer que eles estavam a manter uma relação só de cama e aqui vai haver uma prisão Ana Carla o que é que é isso da prisão olha é assim ela talvez decida porque lembram-se que eu disse que ela gosta das coisas da maneira de ela brigar de o amarrar ou alguém oferecer um trabalho para a segurar ou ele próprio também estar amarrado ou virem amarrá-lo estão a perceber é o que isto quer dizer mas se ela fizer isto ou se for ele a fazer ou ambas as partes isto não é bom nem para um nem para o outro porque não vão ser felizes nenhum nenhum e o amarrar não resolve vai amarrar o que é negativo vai amarrar o que é mau vai ficar com a vida estragada estão a perceber? mas isto acaba não tem futuro pode gastar dinheiro pode acreditar que alguém vai resolver mas não vai ter futuro aqui nós vemos sem querer esta carta foi virada o amor a sedução ficou no amarelo mas ela tem significado de amor só que aqui é um amor puro é um amor desinteressado que vem na sedução de surpresa ela ainda não conheceu esta rapariga ainda não conheceu o que é o amor ela acostumou-se a relacionamentos baseados em cama ela não sabe o que é o amor mas ela vai conhecer o amor ainda ainda não conheceu até os dias de hoje há aqui uma situação breve de pouca dura e ela financeiramente vai ficar melhor do que o que está hoje vejo que ela vai ter uma viagem fora de casa e ela vai acabar se separando como eu disse mas vai ser uma separação que vai trazer mudanças para melhor novas oportunidades é o que eu estou a verificar a separação é inevitável ela vai voltar a estar melhor economicamente até eventualmente um dia poderá vir a ser rica se isto não for cortado por ninguém no destino dela e poderia acontecer brevemente ela vir a conhecer o verdadeiro amor se ela se equilibrar porque se ela não se equilibra com ela própria com a entidade que a vai ajudar que é a entidade feminina dela a parte feminina dela ela não vai poder chegar ao lado de nenhum bem ela tem que se equilibrar primeiro para a vida dela poder sorrir estão a perceber? e ela estar com o coração aberto a mente em equilíbrio as decisões etc ela não está bem ela não está bem estas duas cartas juntas quer dizer que ela poderá vir de alguma forma a receber uma herança ou a ficar melhor financeiramente já seja por jogo por o que quer que seja por indenização por um seguro não é possível saber aqui as cartas não falam só mostra que em um curto tempo ou em pouco tempo ela vai conhecer o amor e vai ter dinheiro ou então vai conhecer um amor rico um homem de dinheiro vai sair fora da casa dela poderá até eventualmente vir a mudar de casa como poderá também ir a viajar ao estrangeiro por exemplo e a separação é inevitável mas as coisas vão ter tendência a ser diferentes e melhores principalmente se ela se equilibrar e ela encontra o verdadeiro amor aqui nós vemos a nossa consulente está doente está desgostosa devia de ir ao médico devia tentar ajuda pode ser até uma doença psíquica nervosa pode estar deprimida enfim e ela está com espíritos obsessores nela porque esta é a carta do vício o vício é uma repetição uma repetição uma repetição então ela vai querer insistir manter esta relação como ela já fez com tantas outras relações e não vai dar em nada vai ser só ela que vai sair de uma guarda aqui temos o fulano os obstáculos isto não tem futuro entre eles ela vai persistir querer ficar com ele ela vai pedir ajuda a quem ela quiser para fazerem trabalhos e magias e traz magia isto não vai dar certo porque existe aqui entre ela e ele obstáculos obstáculos mas estes obstáculos ela vai viciar-se neles como ela própria com o vício com a mania com a paranoia com a pancada de consegui-lo consegui-lo polo-elo aos pés dela é assim como se ela vai repetir este ciclo que ela já repetiu com outros estão a perceber isto só vai trazer inquietude aborrecimentos para ela ela em vez de andar com a vida dela para a frente ela vai atrasar a vida toda dela isto vai trazer só desequilíbrio em cima de desequilíbrio desgosto em cima de desgosto lágrimas em cima de lágrimas aborrecimentos em cima de aborrecimentos ela vai ficar ela própria é quem vai atrair isto porque ela não vai tomar a decisão certa de deixar isto ir embora se ela tomar ela vai estar em equilíbrio se ela decidir corretamente deixá-lo ir não procurar mais é o melhor que ela pode fazer se ela não ouve a mensagem do mundo espiritual aqui nesta mesa neste jogo ela vai adoecer ela vai abrir portas a situações muito desagradáveis que acabam prejudicando a ela porque faça o que ela fizer não está destinado eles os dois juntos os obstáculos estão aqui não tem futuro vocês podem anotar nos vossos cadernos que quando há obstáculo faça magia não faça magia faça vudu faça bruxaria faça feitiçaria o que quer que seja não vai ter é pérdida é perca de tempo é perder tempo e dinheiro porque vai tentar mas vai fazer parte do aprendizado que a pessoa depois vai chegar à conclusão daqui a uns tempos mais à frente que aqui mostraram a verdade que independentemente do que se gastasse do que se fizesse não ia ter resultado não ia ser não está para ser se as pessoas estivessem na vida tudo aquilo que elas quisessem então estaria todo mundo bem não é? mas nem sempre é assim o livre-arbítrio existe você pode fazer o que você quiser vocês depois podem abrir as cartas assim tá? podem abrir as cartas assim e ler de baixo não se esqueçam que o as de paus no vermelho tem um sentido oposto a que se ele tivesse saído no amarelo no amarelo seria triunfo sucesso no vermelho são vícios o que é um vício são repetições são adições são ciclos ciclos de repetir 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 aqui nós vamos ver a lealdade ele com promessas ela vai agarrar-se de coisas que ele lhe disse como que eu acreditei em ti acreditei que eras leal e sincero esta é a carta da lealdade ela estava acreditando e ela quer acreditar que ele era leal mas ele não é mas ainda vai haver encontros só que não vai ter futuro acabamos com estas três cartas aqui eles ainda vão estar juntos ainda vai haver promessas ainda vai haver conversas só que sobre as promessas promessas dele de lealdade para ela vocês veem que vai dar em nada porque temos sobre a lealdade dele obstáculos ele nunca vai ser leal para ninguém as promessas dele é tudo em vão é tudo falso só vai trazer inquietudes chatices discussões eles vão começar a discutir e ela vai começar a impor a maneira que ela quer esqueçam minhas filhas e meus filhos se você tiver que impor alguma coisa ouçam com muita atenção alguém se vocês vão querer que a outra pessoa faça do jeito que vocês querem isso não existe minha gente não vai dar certo porque cada ser é único cada pessoa é de um jeito ou você encontra a pessoa do seu jeito porque ela é do seu jeito porque naturalmente está em equilíbrio consigo em sintonia em sincronia em sintonia etc vai ser se não não vai e isto em termos de lealdade dele e nas promessas dele nós vemos aqui no caminho aos pés dele e de lado dele e no que depender dele não existe isto vai terminar eles não têm futuro espero que vocês tenham apreciado esta aula quem quiser uma consulta comigo poderá me consultar depois vocês poderiam consultar o baralho do outro lado fazer nove cartas é dos métodos todos que eu sempre venho aqui a ensinar vos certo e pronto e no fundo é esta a mensagem lamentavelmente não é o que ela gostaria de ter na vida dela e no que ela está a pretender ter porque ela vai lutar para ter e vai perder vai perder sabem o que é tempo na vida dela e vai vai adoecer e vai e vai andar irritada e vai andar chorosa e vai andar sofrida mas ela tem o poder de transmutar sim deixando ir deixando ir embora existe muita gente lá fora da mesma maneira que ela conheceu este ela vai conhecer outra pessoa e deixando as coisas acontecerem naturalmente o que não presta há que deixar ir embora não há que querer segurar agarrar amarrar não não presta deixa ir estão a perceber quem quiser uma consulta comigo poderá me consultar através do messenger ou do whatsapp já que eu dou consultas internacionais os pagamentos são feitos através de paypal a melhor forma de marcar a consulta é enviar mensagem para o número no whatsapp mais um 786 259 3936 existe um fuso horário se forem internacionais as consultas porque eu encontro-me em miami nos estados unidos em flórida para isso terão que ter atenção aos fuso horários e aqui vos venho deixar mais uma aulinha e boa sorte boas vibras se tiverem alguma dúvida não hesitem em comentar no próprio comentário do vídeo por vezes eu reparo que o youtube desliga os comentários não sou eu é o próprio sistema não sei porquê e às vezes não me percebo outras vezes apercebo vou lá tento corrigir mas não sou eu é o sistema mesmo com respeito a isso poderão sempre comunicar-se comigo através de outros meios incluindo o whatsapp que será o meio mais viável mais rápido agradeço que não me telefonem porque eu faço consultas por telefone e por computador e eu se me enviarem mensagem tratarei de responder sempre a brevidade possível então fiquem bem um grande opxá que a santa saracalia abençoe a todos ilumine todos para as decisões mais corretas mais benéficas mais alegres mais felizes que vos possam fazer digamos assim mais felizes na vossa vida fiquem bem e o meu abraço meu abraço espiritual meu beijinho espiritual a minha benção para todos os que seguem os meus métodos os meus alunos os meus inscritos e subscritos inscritos inscritos no meu canal eu venho a agradecer também que não se esqueçam de pôr o like o dedinho o joinha e compartilhar estes vídeos com o maior número de pessoas possíveis comentem que eu gosto de ouvir os vossos comentários de como é que vocês estão a se dar com as vossas aulas se estão a praticar se já têm resultados positivos se as coisas acontecem brevemente em curto espaço de meses de semanas escrevam comentem que eu gosto está bem então a minha vida é totalmente dedicada a estas coisas o trabalho que eu faço é com muito amor fiquem todos muito bem e muita gratidão por me receberem nas vossas casas e por continuarem sendo fiéis ao meu canal boa sorte e até a próxima a próxima a próxima